Semana passada, tivemos o primeiro encontro do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. E foi um encontro tão potente que a discussão se estendeu. Era o encontro de duas horas, nós ficamos quase três horas aqui conversando, foi muito bacana. Que ótimo. O ponto de vista das discussões, mas eu gostaria de pedir para a gente tentar fazer dentro do horário mesmo, tentar terminar às seis horas, porque a gente precisa lembrar que a gente conta com uma equipe que é maravilhosa, eu sempre agradeço essa equipe, mas que tem horário. Estou falando mais especificamente do grupo da GRI e da GECOM, então é importante que a gente consiga terminar às seis da tarde. Então, eu vou, já começando os trabalhos, lembrar que hoje, então, o nosso segundo encontro, o tema do nosso encontro de hoje é aqui, o Somos Nós, no Brasil, negros e indígenas. O ponto principal da discussão de hoje envolve a temática da hétero e auto-identificação racial, das discussões de classificação racial negra e do pertencimento étnico, racial e indígena. Por encontro de hoje, nós contamos com duas pessoas muito especiais que são estudiosas da área, trabalham com o tema, né, Marcilena Garcia de Souza, que é professora do Instituto Federal da Bahia, é doutora em sociologia pela Unesp, professora de sociologia e diretora de políticas afirmativas e assuntos estudantes do IFBA, é pesquisadora sobre relações. Sumiu a sua voz, para mim. O que eu falei, vocês não escutaram? A apresentação de Marcilena, vocês escutaram? Só a última parte que está faltando. Então, eu vou repetir de novo. Até o IFBA, Marcilena. Obrigada. É para uma pesquisadora sobre relações sociais, foi por aí que sumiu. Então, bom, prefiro repetir. Professora do Instituto Federal da Bahia, IFBA, doutora em sociologia pela Unesp, professora de sociologia e diretora de políticas afirmativas e assuntos estudantes do IFBA, pesquisadora sobre relações, ações afirmativas, cotas raciais e banca de heteroidentificação. Eu preciso salientar que Marcilena é, no Brasil, uma das pessoas mais importantes para a sistematização, para pensar logística, as discussões teóricas que envolvem banca de heteroidentificação. Ela tem produção na área, só para vocês terem uma ideia, eu estou na UFBA, como vocês sabem, e lá o processo de banca de heteroidentificação foi montado a partir dos conhecimentos de Marcilena. Então, não foi por acaso que nós escolhemos Marcilena, justamente porque é alguém que tem muito conhecimento na área. E, além de Marcilena, convidamos Itainara Tuxá, que é formada em psicologia pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, membro da Articulação Brasileira de Indígenas, psicólogos e psicólogas, a BIPSE, psicóloga de saúde indígena do DCI da Bahia. Eu tive o prazer de conhecer Itainara Tuxá, ela já deu algumas aulas para os meus alunos na UFBA, e são sempre espaços de muito aprendizado. E sou feliz que as duas moram atualmente no estado da Bahia. Quando passar essa situação, espero que vocês possam se conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para você, Helena, eu vou fazer minha audiodescrição, e depois eu peço para você e para Itainara também fazerem a audiodescrição de vocês. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto, estou com um batom cor de laranja, ferrugem, cobre, mais ou menos assim, uma blusa azul marinho, que tem uma gola de cetim, e eu dou um laço atrás, nessa gola de cetim, e estou atrás de mim, é uma parede branca. Obrigada, que o nosso encontro seja potente. Helena, por favor. Boa tarde, boa tarde a todas, a todos, a todes. Agradeço imensamente a professora Eliane Costa, minha amiga, já trabalhando juntas, uma pessoa que eu admiro muito, pelo convite para estar nesse primeiro seminário de psicologia e enfrentamento ao racismo, quem somos nós no Brasil. Essa discussão é muito importante, eu estou aqui, vou dialogar com vocês, mas também vou aprender, porque na medida que a gente está pesquisando o tema, é sempre muito aprendizado, inclusive está valendo uma dissertação de mestrado, agora há pouco, para contribuir com o debate de vocês, discutindo o colorismo. Bom, meu nome é Marcilene, mas meu apelido é Lena, e a Eliane nem sabe o meu nome, te peguei, Eliane. Mas o meu nome é original, tem quatro no currículo látis, né, gente? Mas então, meu nome de família é Lena, Lena Garcia, então é esse nome que eu adoro, ou então as pessoas às vezes têm dificuldade de lembrar esse outro nome aí, que foi um nome que foi de registrado. Mas é um nome forte, então eu aceito ele de vez em quando. Estou no meio dos psicólogos aqui, já estou preocupada. Vamos lá, gente. Muito obrigada, então, mesmo pelo convite, e queria agradecer imensamente mesmo a oportunidade de estar debatendo esse tema com um público tão privilegiado. Eu estava nessa semana, né, conversando com a professora Cássia Maciel, que é pró-reitora de ações afirmativas da UFBA, e ela é psicóloga, né, e aí eu disse para ela, a gente vai precisar escrever aí para dar uma contribuição na área da psicologia social, do racismo, discutindo as bancas de heterogêntificação. E olha só que interessante, foi uma conversa boa lá também, ela é um nome muito importante para a gente conversar. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar com a Itainara Tuxá, prazer também estar compartilhando essa mesa com vocês, com você. Bom, estou vendo os rostinhos de vocês, para quem está aparecendo na minha tela, já comecei a fazer a heterogêntificação, o que será esse público que está aqui, será que são negros, são negros pelo IBGE da cor preta, será que são negros pelo IBGE da cor parda, entre esses pretos tem cabelo liso, tem nariz mais fino, boca menos lábios finos, se são pardos, são pele clara, como dizem aqui na Bahia, tem cabelo crespo, ou tem só traços fenotípicos negros, mais acentuados, será que passam na banca, eu já estou fazendo é banca com todo mundo. Bom, gente, estou brincando aqui para motivar aqui o diálogo. Eu tenho alguma, até assim, muita informação para falar sobre o assunto, eu tenho feito, né, bancas de heterogêntificação, que antes se chamava de verificação, da autodeclaração, desde 2005. Então, que eu comecei no Paraná, eu sou de Curitiba, e a gente começou a fazer banca lá, em 2004, 2005, que era um processo, assim, muito interessante, pilotos, a gente não sabia muito o que fazer, da forma como fazer presencialmente, porque a experiência que nós tínhamos era da UNB, né, vocês devem lembrar, e que era por fotos, e nós quisemos fazer presencial, já desde 2005. Eu, então, estava fazendo mestrado, a gente tinha terminado o mestrado na Federal do Paraná, sempre pesquisei relações sociais, sou de uma família que ajudou a reorganizar o movimento negro em Curitiba, então, eu nunca tive nenhum problema de achar que eu sou uma mulher negra, não obstante a tonalidade de pele, por conta das relações interraciais, meu pai, que era branco, né, então a gente está falando muito também dessa questão da mestiçagem no Brasil, como ela se apresenta, e como, obviamente, numa população majoritariamente negra, no Brasil, a maioria dos negros são aqueles que, pelo senso do IBGE, seriam autodeclarados pardos. Eu estou optando pela categoria de preto e pardo por conta das bancas de heteroidentificação. Então, muito importante grifar isso, porque as bancas de heteroidentificação, elas são reguladas pela orientação normativa 04 de 2018, do Ministério do Planejamento, né, e, obviamente, todos nós sabemos que as bancas de heteroidentificação têm uma relação direta com os programas de ações afirmativas por meio de cotas raciais, e que nos editais das nossas universidades, né, que se segue a lei do 711, a categoria que está lá é preto e pardo. E preto é preto, e pardo é pardo, e pardo não é preto, né. Então, só para também identificar um pouco com quais categorias que eu estou dialogando. Para fins de ações afirmativas por meio de cotas raciais, as categorias que se operam são as categorias oficiais do IBGE, que é preto e pardo. E, obviamente, aquelas também que estão asseguradas no Estatuto da Igualdade Racial, que diz que a população negra é o conjunto das pessoas autodeclaradas pretas e pardas, e também foi o que o movimento negro reivindicou historicamente, as pessoas pardas como sendo negras também. Eu estou grifando isso porque também, nos últimos quatro, cinco anos, tenho observado, de forma muito rápida, a substituição da categoria negro por preto. e aí esse preto deixa de ser o preto do IBGE para ser o preto igual a negro. E, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas, mas também a gente tem que analisar as conjunturas sociais, políticas, que vão acontecendo no país e como também os conceitos não são estáticos. Porém, estou insistindo nas categorias do IBGE justamente porque são essas que operam nas bancas de heteroidentificação por conta das políticas de cotas sociais. Muito bem. E eu queria, então, assim, trazer uma contribuição para vocês de algumas questões, né, que talvez, para vocês, chamassem a atenção por serem da psicologia, mas vocês podem, depois, no debate, também aguçarem. Eu tenho falado muito de gerenciamento dos procedimentos de heteroidentificação. Então, vamos lá. É gerenciamento do procedimento, não é da banca, exatamente. Eu estou entendendo que o procedimento, de forma estrutural, que as instituições precisam pensar. Então, eu penso no procedimento. Dentro do procedimento, tem o quê? Tem várias etapas. E, dentro dessas etapas, elas precisam ser avaliadas. E uma dessas é o momento em que o candidato chega diante de uma banca de cinco pessoas, que é a orientação normativa. Essa orientação normativa 04-2018 vai falar de cinco pessoas. E aí, tem um momento, como é que a banca vai avaliar? Obviamente, todos sabem que o critério único e somente é o fenótipo. Fenótipo, que a gente chama de fenótipo negroide. Tudo bem. É simples identificar um fenótipo negroide? Eu diria que sim. E, considerando a história das relações sociais brasileiras. Então, inclusive, agora, acho que tem uma notícia rodando nas redes sociais de uma delegada aqui no Ceará, que ela foi discriminada no shopping. E vocês podem olhar para ela, ela é muito parecida comigo. Só tem o cabelo liso ou alisado. Não dá para saber muito por conta da máscara. Mas, se nós formos ver o rol, inclusive, dos jovens negros que são assassinados, os homens, que cor eles têm? As várias situações vão mostrando que nós sabemos identificar, sim, estou falando do ponto de vista geral da sociedade, quem são as pessoas negras ou quem são as pessoas brancas. Então, aí, todo um debate que, obviamente, vocês já devem ter visto aí sobre relações sociais no Brasil, sobre essa questão da branquitude, que aparece também nas bancas de acroidentificação. Mas, para eu falar um pouco desse método que eu desenvolvi, que se chama método Oju Oxê, que é olhos da e para a justiça, muito em homenagem ao Orixá Xangô, que é o Orixá da justiça, refletindo sobre a história da população negra no Brasil, que é uma história de injustiça, e a importância dos procedimentos de heteroidentificação para garantir, eu poderia dizer que é só para minimizar as fraudes nas cotas raciais. Isso já seria muito importante para a gente falar dos sujeitos de direito da política que não são as pessoas brancas. E eu estou localizando as pessoas brancas porque eu só identifiquei um caso de uma pessoa que não era branca que estava fraudando as cotas no Brasil até hoje, que foi em Curitiba e que a comunidade dos descendentes japoneses pediu para ele pedir exoneração à saída do cargo. A comunidade disse não vamos passar essa vergonha, você não é negro e você não tem o direito de usupar a uma vaga que não lhe pertence. Porque também ao provocar isso, eu estou chamando a atenção também para o grupo branco no Brasil que historicamente tem seus representantes usurpados vagas de pessoas negras naturalmente e não são evidenciados do ponto de vista racial. E as bancas de heterodentificação, Eliane, sabe disso, racializaram de forma direta as pessoas brancas. E ela disse mas eu não sou branco, eu não posso ir para a banca porque eu acho que eu não sou pardo, né? Então, assim, estou trabalhando um pouco para a gente fazer esse processo de imersão. Na metodologia, então, que ao longo desses 15 anos que eu tenho trabalhado com bancas de heterodentificação, já fiz milhares de bancas mesmo, mas hoje eu tenho feito um esforço de coordenar processos, procedimentos e observar o que é que faz com que um membro de banca identifique uma pessoa como sendo branca e outra como sendo negra num grupo de sim. Então, obviamente, vocês vão perguntar que perfil fenotípico é esse? Sim, nós temos um perfil fenotípico. E aí, esse perfil fenotípico, que alguns vão chamar de pardos na fronteira, eu não gosto muito dessas, esse pardo meio branco, eu não gosto dessas categorias, não, né? Então, a gente vai observar, assim, rapidamente, que do que eu tenho observado, sistematizado, quantitativamente, qualitativamente, 90% dos casos são casos fáceis, a banca não tem problema. Por que eu estou grifando esse número? Porque a gente fica insistindo na visibilidade para a exceção. Ah, não dá para saber quem é negro. Ah, estão tirando pessoas negras da cor parda da banca, dizendo que eles são brancos, eles estão sendo prejudicados, injustiçados. E aí, eu também queria desfocar, eu quero, o meu foco são nas pessoas que fraudam. E eu acho que é muito importante para quem está discutindo psicologia social do racismo, enfrentamento ao racismo, é tentar identificar o que é que tem, o que é que tem possibilitado nessa sociedade, que as pessoas que não se identificam como sendo negras, do ponto de vista do fenótipo, elas reivindiquem esse lugar como sendo seu de justiça. E eu não estou falando daqueles pardos, que eu estou chamando aqui na fronteira, que eu já vou explicar direito sobre isso, estou falando de pessoas que são brancas e refutáveis. Eu posso falar de perfil Angélica e Hulk, casal famoso, né? Aliás, os apresentadores todos aí estão aí, isso é tudo homem branco, né? Eu posso falar desse perfil, posso falar de brancos com cabelo preto, então, o que eu vou chamar aqui depois, eu vou fazer as tipologias dos fraudadores aqui para vocês, que é um artigo que eu escrevi, traçando um pouco as tipologias. mas também refletir sobre aqueles candidatos que têm uma identidade negra, não obstante não sejam. Eu acredito que eles existam, são raros, mas existem no Brasil, e vocês devem imaginar que sim, que pessoas que realmente elas são equivocadas do ponto de vista da apreensão dos seus traços fenotípicos, que nessa sociedade vai fazer com que você seja afetado por discriminação, por violência, por humilhação e risco de morte, né? Porque a gente está falando dessas dimensões de sofrimento, de humilhação, direito à vida, de menor remuneração, né? Então, assim, do ponto de vista do mundo do trabalho. Então, acho muito importante refletir sobre isso. Então, do método do que eu fui observando ao longo desse tempo, sempre o que que eu procurei fazer? Grupos focais com os membros de banco no final da avaliação. Terminou, terminou. Qual foi o principal desafio? E aí eu estou ali sistematizando o que vai aparecendo mais. Como as pessoas vão se sentir? E, ó, estou arrepiada aqui, porque realmente é um processo que eu estou falando que não é difícil, mas ele é complexo. Porque, apesar de que a história da sociedade brasileira é de racialização explícita, nós não fomos acostumados, né, do ponto de sofrer, mas não de identificar o outro fenotipicamente. Eu estou falando nós negros, né? Estou falando que a sociedade vai identificando a população negra de forma direta, mas aquele momento que os membros de banca que são negros, eu estou falando também sobre isso, viu, Eliane? Que é interessante você perceber como os negros, os membros de banca negro se sentem naquele processo e como os brancos se sentem naquele processo. E ontem, por incrível que pareça, uma pessoa me ligou do Mato Grosso para dizer que foi numa banca de concurso público de professor e que só tinha brancos na banca, só tinha uma pessoa negra. Daí me ligou para perguntar, mas está certo isso? De sete pessoas. E ele saiu com a sensação de que ele não ia ser analisado de forma justa e correta. E eu estou falando dessa informação de ontem à noite, só que os candidatos vão falar a mesma coisa, não se sentem confortáveis de serem avaliados por banca majoritariamente de brancos. Por que será? Muito interessante os depoimentos, depois até se vocês quiserem, eu tenho assim milhares de depoimentos, é milhares mesmo, não é metáfora não, tá? De depoimentos dos cotistas que passaram por bancas. Como eles falam da impressão de que achavam que seriam maltratados na banca, e eles ficam surpresos porque foram bem tratados, de que eles nem sentiram, de que todos foram gentis, de que ele se identificou, que ficou feliz, que chorou de emoção, porque a gente trabalha com o processo método que ele precisa ser muito humanizado, não é que ele é, ele precisa, nós precisamos nesse processo e outros, que seja muito humanizado, mas que seja humanizado e que as pessoas entendam as etapas do processo. Então, para vocês também que estão organizando bancas em suas instituições ou não, os estudantes, os candidatos, eles não podem estar atomizados ali, tem que ir lá, daí chega, fica numa parede, alguém olha e diz que é sim ou não, e eles vão reclamar disso, eles vão dizer, eu não me senti um zoológico, fiquei horas na fila para três segundos, alguém me olhar que eu não sei quem era. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é importante essa escuta, porque foi essa escuta coletiva, com membros do movimento negro, com pessoas que passam na banca, com os próprios cotistas que a gente desenvolveu esse método. Eu não quero para uma fila ficar de pé num sol quente. Ah, então, não tem fila. Por que ter fila? Se tem horário, gente. Não é? Por que você vai levar uma banca de heteroidentificação para um lugar longe, que não passa ônibus? Que o endereço lá no site está escrito que ninguém entende. Até isso é importante no processo de humanização, do que a gente está falando de ações afirmativas, que faça um edital explícito, que está lá o endereço do local, grifa, põe uma tarja amarela, de preferência indique os ônibus que passem. Por que não? Não pode colocar isso? Pode, pode colocar sim. Então, a gente não quer fila. Se chegar cedo, porque o candidato chega cedo, fica com medo, vai sentar numa cadeira, quando entrar, ele vai ter onde sentar, porque o banco não trata a gente assim também, vai ter onde sentar. ele vai ter água gelada, vai ter um banheiro limpo, e se tiver café, melhor ainda, viu? Não é Jesus Moura que eu estou olhando aqui para você. Nós merecemos o melhor. É esse o pressuposto. Nós merecemos o melhor. E o sentimento é que nós, que nós precisamos ter quando estamos nessas bancas de heterodentificação, negros ou cotistas raciais, sejam bem-vindos à universidade. Bem-vindos. Então, precisa ter até uma faixa dizendo isso. Sejam bem-vindos, chega de fraudes. Nós colocamos essa faixa lá na UFBA, e essa faixa apareceu na qualitativa. Não foi impressionante isso? Eu já cheguei lá quando eu vi, chega de fraudes. A UFBA, é uma coisa assim, o seu direito garantido, chega de fraudes. Ele já entendeu o que ele estava fazendo ali. muito vai aparecer nos depoimentos dos candidatos a expressão me sentir protegido. Protegido apareceu assim, gente, muito. Parecia uma coisa, não acredito que essa palavra apareceu tantas vezes, centenas de vezes. Protegidos no seu direito, mas protegidos na sua integridade, do cuidado. que não esperavam que a instituição aí, a Eliane, está lá, né, Eliane, da UFBA, fosse ter essa atenção e esse cuidado. E isso pressupõe uma equipe, gente, e é uma equipe grande, pressupõe treinamento, e pressupõe um treinamento que a gente precisa que as pessoas apreendam o conceito de ação afirmativa, não do ponto de vista teórico, mas o sentido disso, o sentido, a sua importância nesse processo. Então, eu acredito muito nisso, muito, que tanto o fiscal que está pegando o candidato e levando para lá e para cá, quanto o fotógrafo, quanto que está filmando, ou a pessoa que está fazendo, que é um membro de banca, todos precisam ter conhecimento sobre relações sociais, sobre as fraudes, sobre as injustiças, a história de injustiça, em relação à população negra, a importância de entrada na universidade. E aí você vai vendo que o processo ele vai fluindo, é claro que ele é muito organizado, tá, gente, no sentido de horário de chegada onde o candidato vai, ele vai para uma sala de acolhida, chega na sala de acolhida, todo mundo se apresenta, conversa com esse candidato, explica etapa por etapa, explica até o que a banca vai perguntar. Porque se é o momento mais tenso é a banca, explica para o candidato. Ó, a banca vai olhar para você, vai confirmar os seus dados da sua inscrição e vai te fazer uma única pergunta, como você se declarou. Vocês vão observar, assim, também, assim, depois, né, Eliane, se a gente tiver o tempo posterior, que eles, candidatos e candidatas falarão que é a primeira vez na vida que se declararam negras ou negros. É a primeira vez na vida que soltaram o cabelo, porque aquilo era um valor naquela etapa. de que não estavam constrangidos de ir por conta dos seus traços fenotípicos, estavam com a cabeça erguida, né, então, acho que essas questões são muito importantes, que é também a dimensão da identidade negra, que esse lugar que está entrando na universidade por cotas, que ainda estigmatizados, né, a gente não conseguiu ainda desconstruir ao todo, que os estudantes se sintam muito confortáveis, né, e candidatos do concurso público também, de dizer, eu sou cotista da universidade, né, e de que isso seja, né, um orgulho para a instituição e também para aquele candidato, para aquela candidata, isso é muito importante, mas vai aparecendo muito na qualitativa todas as etapas, e isso é muito importante. Por exemplo, candidatos falam, cheguei, tinha uma menina negra que sorriu para mim, e aí eu já fiquei mais tranquila, aí fui tratada com gentileza, acolhida, eles choram na acolhida de felicidade, se identificam conosco com as histórias, né, então, muito importante, que o procedimento, e tem a parte da secretaria também, da infraestrutura, a sala, como é a sala, a gente põe metragem da distância do membro de banca com o candidato, tem que ser um lugar arejado, tem que ser um lugar que não dá para filmar, senão tem gente que ficar tentando filmar pela janela, até isso a gente pensa, não pensa um lugar que tenha árvores, assim, um lugar que seja, é esse, esse lugar que nós merecemos estar, em função dessas injustiças históricas, o melhor lugar da universidade ou de um concurso público, é esse, é o lugar que nós devemos fazer o procedimento, e não é longe, não é no bairro caro, no bairro de elite, classe média branca, não é isso, é aquele melhor lugar central que a gente percebe que devem cuidar, mas enfim, vamos lá para os membros de banca, então eu preciso o quê? Ter um treinamento, o que eu vou treinar mesmo, vou dar o quê? A orientação normativa diz, então, que você tem que ter conteúdo sobre o estatuto da igualdade racial, tantas horas, não deixa muito explícito o que é, a gente precisa só seguir aquilo? Não, porque se há uma complexidade envolvendo as relações raciais no Brasil no momento de promover, porque todo mundo já sabe que o segurança dos shoppings persegue pessoas negras e não fez treinamento de atroidentificação, como é que aquele segurança consegue olhar à distância e dizer, tem um negro ali e eu vou atrás e que eu tenha pessoas, doutoras ou não, dentro das universidades, inclusive dos cursos de humanas, que discutem relações sociais e que agora ficou em dúvida na hora de promover. Muito importante também refletir sobre isso, antes nós éramos contra as cotas para negros, agora nós somos contra as bancas de atroidentificação, porque, na minha perspectiva, as bancas de atroidentificação hoje, elas são absolutamente efetivas no enfrentamento às fraudes nas cotas sociais, especialmente as presenciais. Ainda tem gente fraudando? Tem, então, assim, isso é muito importante também refletir sobre o que eu estou chamando no artigo de branco transfigurado. O que são os brancos transfigurados? São pessoas brancas que elas compram o cabelo, elas fazem maquiagem, fazem bronzeamento artificial, no sul, porque faz lá e a gente faz bronzear, eu não faço, eu não preciso, mas, as pessoas fazem bronzeamento artificial nas clínicas e, onde tem calor, vai para as praias. Mas, não só isso também, tem gente, por exemplo, nas imagens utilizando Photoshop, tem gente usando maquiagens específicas, tem tutoriais ensinando como ficar negro, também ocorre nos concursos públicos, eu tenho feito ultimamente mais bancas de concurso público, e é assim, duas mil, três mil, quatro mil, e nas bancas telepresidenciais, para quem perguntou aí, a incidência de brancos transfigurados é altíssima, em geral, as bancas estão identificando em média, 30%, 30% de casos em que você olha o candidato, veja, eu não tive nenhum treinamento de foto, não sou fotógrafo, não sou da área, não sou especialista, aí tá, então a gente tem esse perfil de membro de banca, que não é especialista, você olha e fala esse candidato aí, você acha que a cara dele é essa, não é, isso aí escureceu, esse aí bronzeou, esse ex, 30%, 30% é um dado muito alto, só isso, eu também tenho um outro texto, tá, gente, para refletir sobre isso, eu estou falando da sofisticação do racismo brasileiro, é a sofisticação e perversidade, citando o Sueli Carneiro, uma sociedade que é uma sociedade que construiu a ideia de desprezo à população negra e aos seus direitos, porque a gente está falando de questões de direito, mas a gente está falando também de ética, a gente está falando de moral, porque essa sociedade permite que um jovem ou um adulto diga lá, bom, eu vou lá me pintar de negro para ficar com a vaga, é óbvio que todos também já sabem que nas universidades tem cursos alvos, tem uma pesquisa, eu tenho aqui também, eu dei uma visitada nela de me conversar com vocês, saiu o rol, né, das universidades, quantos casos de fraudes, quantas punições, em quais cursos? Vocês já sabem a resposta ou não? Poucos casos de fraude, estatisticamente, pensando os anos de denúncia, poucas denúncias, vocês vão dizer, ah, tem universidade que está com 300, bom, gente, sem banca, se não tinha banca, em média, 30, 40% das pessoas não são negras que se declararam negras, em média, e se eu tenho 300, é muito? Claro que não, 300 é nada dentro do universo, mas assim, tem 50, 100, 150, 300, 400 casos, os dados de punição, o tipo de punição, desafio para punição, é enorme, quando consegue exonerar, aí tem lá os vários processos, os casos de expulsão são raros no Brasil, por enquanto, e os cursos alvos, primeiro lugar, medicina, segundo lugar, medicina, quando começa a pensar no terceiro, aí vem vindo outros cursos, muitos, muitos casos na área de saúde que eu tenho acompanhado, tá, gente? e também nas áreas também de engenharias, mas a área de saúde é um curso-alvo também, eu acho que é importante refletir sobre isso também, mas essa dimensão, para mim, é uma dimensão chocante, então, essa pessoa não tem, é uma sociedade que não construiu essa ideia, né, de responsabilização, de compromisso com a história de injustiça da população negra, porque uma pessoa branca vai lá se declarar negra e agora, porque tem uma banca, ela vai se transfigura de negro, que fenômeno é esse para a gente pensar o país? Muito importante. Importante também refletir no que eu estou chamando aqui de tipologias dos fraudadores, eu dei uma viajada já aqui, viu, gente, foi por conta da pergunta da colega aí no chat, eu trouxe aqui as tipologias dos fraudadores, tá? É possível identificar nas bancas de aferição da autodeclaração de pessoas negras quatro perfis que quis aqui, que nesse artigo, né, eu estou chamando de fraudadores nas cotas sociais. A identificação considera a participação minha, né, e observação do fenótipo dos candidatos durante a banca. Observação do fenótipo dos candidatos que foram indeferidos na banca presencial e solicitaram banca recursal. E também análise do conteúdo do discurso dos candidatos que foram submetidos à banca recursal. Então, vocês devem saber, né, desculpe, toda hora eu falo que vocês devem saber porque eu estou imaginando que sim, né, que o candidato, eles passam por uma banca presencial, né, ou telepresencial por conta da pandemia e se eles forem deferidos, eles vão passar por uma segunda banca que a gente chama de banca recursal. Na banca recursal, o candidato, ele pode justificar de forma escrita e outros editais garantem que ele possa enviar fotos, imagens, mas ele vai justificar de forma escrita porque ele disse que é negro e também, então, fiz análise desse, do conteúdo do discurso desses candidatos que foram indeferidos. Então, só para entender, eu tenho a imagem do candidato que eu estou vendo que é branco e eu tenho o discurso dele, então, também eu fiz uma sistematização sobretudo dessas pessoas que eu estou chamando de brancos irrefutáveis, que qualquer pessoa, em média, vai olhar para eles e vai dizer você é branco. e aí, qual é o discurso que eles argumentam? Então, eu também analisei isso, tá? Então, nós temos aqui algumas tipologias dos fraudadores. Fraudador por convicção, eu estou considerando que seriam os candidatos brancos, com traços fenotípicos, calcasóis, muito nítidos, que ninguém vai dizer, ah, você, ah, você, não, você se equivocou, porque eu acho que o teu cabelo é crespo. Não, não é isso. Normalmente, eles se autodeclaram como sendo negros da cor parda. Em função dos traços visivelmente brancos, é possível crer que estes têm ciência de que são brancos e que são tratados como sendo brancos na sociedade brasileira. Observando os recursos, tendem a buscar brechas no direito para serem incluídos, alegando indefinição da categoria pardo pelo IBGE. Já os fraudadores aventureiros, que também é muito interessante, seriam candidatos brancos com traços fenotípicos calcazoides não tão acentuados. Quando eu falo do acentuado, é tipo um loiro, um perfil chucha, angélica, que a gente vê com muita incidência também, né, nas regiões do sul. Então, quando eu falo essas pessoas, eu estou falando aqui muito sutilmente, gente, mas você vê pessoas loiras de olhos azuis se declarando negras, né, e aí vários casos de denúncia, a gente acompanha esse perfil, e eles insistem em dizer que são negros, né. Então, tem o perfil aventureiro, que seria o candidato branco, com traços fenotípicos calcazoides não tão acentuados, é tipo, não é esse perfil loiro. Por alegarem parentesco com negros, avô e avó, nos recursos, eu acredito, né, que eles imaginam que eles teriam alguma chance de serem incluídos como negros, da cor parda, dependendo do perfil da banca e da região onde a banca acontece. Então, eu tenho aqui esse perfil, ele é muito interessante, porque eu tenho candidatos que, mesmo tendo levado não, eles, ele insiste em tentar um concurso se ele achar que terá mais chance de ser aprovado nas cotas raciais. Eu vou voltar aqui para a tela, para voltar para os outros perfis. E vocês vão dizer, Lena, mas eu não estou entendendo, o candidato levou um não, ele é branco. E aí, ele está tentando de novo num outro concurso e autodeclarar que é negro, sim, é isso que eu estou dizendo. Só que, por sorte, como eu faço concursos nacionais, federais, eu consigo pegar os dados. E também, né, gente, o Google informa, tá? Então, a gente tem que fazer pesquisa, né? Se ele foi, ele tentou uma inscrição em São Paulo e foi indeferido, aí ele tentou na Bahia, aí ele tentou no Grande do Sul, sempre se declarando, e está sempre levando não. E aí, eu tentei pegar uma qualitativa com esse perfil, e aí, o que eu cheguei à conclusão foi que, de fato, a incongruência das bancas na análise dos fenótipos, dependendo da região do país, leva o candidato por conta dos grupos de WhatsApp de concurseiros dizer, vai lá, que lá você vai passar. Entendeu? Alguém está preocupado que a vaga é para uma pessoa negra ou não? Não. muito importante refletir sobre isso. Inclusive, as empresas, elas já destacam, elas já sabem o candidato que levou ou não e está tentando por cotas para negros. Esse rol tem uma incidência? Pequena tem, mas tem. E aí, dizer, não, é porque, assim, lá no Sul, se você for, você pode ter mais chance, mas dependendo se você for para, estou dando um exemplo bobo, ninguém disse isso, para a Bahia você tem menos chance, entende? Porque está se aproveitando como ainda, né, as bancas, os procedimentos de heterodentificação no Brasil não são padronizados e não são, gente, eu vou dizer que são, não são, que tem congruência, tem, mas nós estamos aperfeiçoando para que não aconteça esse perfil de caso que pode acontecer inclusive na mesma cidade ou uma pessoa que tente uma instituição e tenta outra, dependendo como ela for, se ela for transfigurada, inclusive, ela pode levar um sim, né, transfigurada, que eu estou dizendo, é uma pessoa que vai usar estratégias e artifícios que não são reais para se parecer com pessoas negras, então, muito importante refletir sobre isso também. Nós temos um outro perfil de fraudador que eu chamo de fraudador cínico, que são candidatos brancos com pouco ou muitos traços fenotípicos calcasóides e que optam por criar estratégia de bular e enganar a banca modificando artificialmente a sua fenótica. Então, já falei, né, bronzeamento artificial, natural, barbas também com dreads, perucas, maquiagens fortes para escurecer a pele, roupas, também com marcas identitárias, também interessante perceber que as pessoas veem com uma, alguém está perguntando aqui qual é o percentual de negros preços e pardos na UF. das atualizadas, aqui eu não tenho, mas eu teria que olhar aqui o meu computador com dados de 2019, mas depois eu posso tentar ver aqui. Desculpe, me perdi. O cínico. Então, esse fraudador cínico que é o mais incidente agora, que está em ascensão, sobretudo nas bancas telepresenciais, ou nas bancas que a gente chama essas bancas remotas. Entre essas bancas remotas tem alguns modelos, eu vou falar muito rapidamente de dois. Um é quando o candidato manda só a foto, ele manda uma autodeclaração assinada e manda um vídeo, que ele diz que é negro, da cor preta ou parda. E o outro é que ele manda os documentos, manda a imagem e faz um meet, como nós estamos fazendo aqui. E eu olho para o candidato e a banca avalia o candidato de forma telepresencial, e isso por conta da pandemia. Mas algumas instituições têm optado por esse método porque acham que, enfim, tem uma questão aí que, não vou dizer, que acham que pode ser efetivo considerando a conjuntura que tem dentro da instituição. Eu estou olhando vocês aqui, por exemplo, não estou querendo evidenciar, tá? Mas a Ana, eu estou conseguindo fazer a banca dela, a Adélia, não consigo, está muito longe da imagem, não tem problema não, só para a gente ver o exemplo. É a Hilda, eu estou vendo um pouco, viu, Hilda, tudo bem, mas ainda não, eu diria que não dá, não ficaria muito bom porque eu não estou conseguindo ver o teu rosto, tá? A Pierre também, estou vendo, que é negro, mas não consegui ver muito, né, agora ficou mais próximo. Só para dizer o seguinte, e dependendo da tecnologia, aqui a Priscila estou vendo bem, viu, Priscila? Dependendo da tecnologia que você usa, a banca não consegue ter um critério, assim, objetivo mesmo, porque ela tem problemas com o uso da tecnologia. Então, esse eu estou chamando de um desafio contemporâneo, super contemporâneo, que é o quê? Os candidatos usam a tecnologia para confundir a banca, e o que as instituições precisam é usar tecnologias para enfrentar estes casos que sejam casos que do candidato que quer confundir a banca. é óbvio que se o candidato opta por um lugar escuro da casa, ele pode dizer, ah, mas é o único que eu tenho, ou no banheiro, ou, enfim, as estratégias que vocês possam imaginar. Mas eu posso mostrar num curso, se a gente for fazer um treinamento mesmo sobre a identificação, os casos, por exemplo, de uso de Photoshop. É impressionante. As pessoas montam um nariz, elas pegam, por exemplo, uma pessoa branca, ela pega um nariz, quer o nariz da Maju, nem sei como é o nariz da Maju, é que ela é linda, hoje estava no horário do almoço, meu Deus, na autoestima só. Então, eu quero o nariz da Maju com os lábios não sei de quem, né? Então, isso as pessoas fazem no Photoshop. Eu estou falando tudo isso para vocês, que vocês que são da psicologia. Então, a gente está falando das dimensões mesmo do racismo, que ele é estrutural, que ele é estruturante na sociedade. A gente está falando de um direito conquistado pela população negra depois de 350 anos de escravização e mais quantos anos de violência racista, usando aí Jurandir Freire e também Neuza Santos. E que as universidades tinham a cara da Suíça no início dos anos 2000. Eu era estudante da Federal do Paraná em 94. As pessoas achavam que eu era africana e não é metáfora que eu estou dizendo, gente. Olha, com a minha cara. E um dia eu estava no corredor e uma pessoa chegou para mim e disse de que país você é? É eu, do Brasil. Que a pessoa achava que nem falava português. Porque os negros que estavam naquela instituição eram africanas e não tinha nenhum constrangimento nisso, né? Fora, do ponto de vista mesmo do conhecimento, porque em relações sociais se eu quisesse saber eu tinha que ir para outro lugar, né? Porque aquele espaço de produção de conhecimento não tinha conhecimento sobre população negra no curso de sociologia, né? Imagina, né? Então, de ciências sociais. Então, essas dimensões a gente precisa refletir. Eu estou falando isso para vocês para dar alguns detalhes porque a gente precisa avançar nesse diálogo. Que é do não compromisso mesmo com a história de injustiça. mas eu poderia falar das instituições que reproduzem racismo institucional, que é uma dificuldade para fazer banca de heterodentificação, a omissão, silêncio, apatia sobre as fraudes. E a outra dimensão, que eu não estou aqui, né, para... Mas é bom a gente tocar nesse assunto, porque é que os candidatos que são identificados fraudando, eles são tratados como equivocados. não tiveram intenção, ah, eles realmente ficaram com dúvida, essa categoria pardo cabe em todo mundo. Mas se um negro estivesse fraudando uma vaga na universidade, a gente sabe a dimensão que é isso, da fraude, da falsidade ideológica. E ninguém trata esses casos de fraudes nas vagas de pessoas negras como fraudes. Ah, mas é um espaço de educação, a gente tem que ensinar e nos concursos públicos também, o que eu tenho de caso, gente, de denúncia pós-banca ou quando não tinha banca. São candidatos que estão lá há quatro anos, tendo um super salário numa vaga de pessoa negra, e aí alguém denuncia. Porque as denúncias começaram nas universidades por ação da juventude negra. porque as instituições e seus docentes, não é, Eliane? Viam que não tinha negros nas turmas, de alto status, sobretudo. E é o pacto de silêncio lá, né, narcísico, você está assidamento aqui. As pessoas não estavam incomodadas que não estavam vendo os cotistas nas salas ou nos concursos públicos? Como assim? Tem 20% de cotas e eu não tenho. Cadê os negros nessa turma? Vocês vão dizer, Helena, eu estou preocupada a culpar do que eu falo até agora nele. Vamos terminar as tipologias aqui, porque eu estou gostando dessa conversa e estou adorando essa tela aqui, viu? Estou adorando ver vocês, Mas, enquanto eu dou aula, não tem ninguém aparecendo, viu, Eliane? Bom, Marcilene, eu preciso te dizer que o seu tempo já passou. Eliane, você fala isso com essa tranquilidade? Não, com agonia, eu gostaria de sentir no máximo. Então, se você puder... Pera, gente, desculpa, eu achei que eu tinha chegado aqui uns 20 minutos no máximo, mas aí tem debate, não tem, Eliane? A gente não vai passar das seis, porque Eliane já informou que não pode, né, gente? Vou terminar as tipologias aqui, vou dar o final, então, ó, aqui. Então, eu tenho o frondador cínico e eu tenho o frondador ingênuo, que eu estou chamando de ingênuo. Fala, Lena, mas se ele é ingênuo, não é um frondador. Eu estou chamando ele de frondador, sim. O ingênuo é o debate sobre identidade. Ele acha que é negro, ele tem uma identidade negra, seja por uma questão familiar, seja por uma questão cultural, eu sou do candomblé, eu adoro a carajé, eu sou um negro por dentro, eu já ouvi uma expressão assim, né? Eu falei, sério, você é um negro por dentro, como será isso, né, gente? Enfim, mas também há de se considerar, sim, que nós somos pessoas que têm uma identidade, que elas não conseguem perceber que a nossa sociedade é uma sociedade racista e que opera pelos traços fenotípicos. A marca, né, que a gente chama de racismo de marca, apunhado aí pelo sociólogo Urassi Nogueira. Então, a gente está falando que o nosso racismo é um racismo de aparência, o nosso racismo é um racismo tipenótico. Vocês vão falar, mas isso é uma novidade? Desde quando isso foi uma novidade? Para quem foi isso que foi uma novidade? Para nós negros, nunca foi isso uma novidade. Então, eu também queria chamar a atenção para esses espaços de produção de conhecimento, que, inclusive, né, dos desafios que a gente tem ouvido, de estereótipos, estigmas sobre as bancas de heterodentificação, que, enfim, não vou nem citar as frases racistas que as pessoas utilizam. Então, precisa compreender o processo. O processo, reitero, para finalizar, eu vou deixar para o debate, né, Eliane? Porque nem comecei a conversar aqui. É um processo simples, 90% é sim, você vai olhar, o candidato chegou na porta, você já deu sim para ele, é três segundos. E eu vou ter casos? E vai ter ou não? Porque eu vou olhar e dar de cara, falar, o que esse branco está fazendo aqui? Não posso falar, porque todo mundo é treinado mesmo a gentileza, o trato, é, gente, é muito, a gente treina até o movimento dos braços e do olhar, porque a pessoa, às vezes, olha, porque ela está com raiva ali, fala, o que essa pessoa está fazendo aqui? Não, não tem esse olhar, mas não tem olhar falso também, a gente tenta lá, ó, driblar o olhar. Mas, enfim, só para, para, para a gente concluir, eu tenho, então, esse ingênuo que tem uma questão de identidade, as bancas de heterodentificação são tranquilas, 90% dos casos é sim ou é não, eu tenho 10, entre 3 e 7, 3 e 10, depende do concurso, depende do status do concurso, depende da, do curso, que eu vou ter uma incidência maior de pessoas que são negras ou não. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que a banca fica confusa. Se deu lá 5, para mim é o seguinte, ter o 3 a 2 é empate. Nós vamos discutir como uma pessoa, 3 diz que não, 2 diz que sim, ou 3 diz que sim, 2 diz que não. Então, é o momento que a banca vai dialogar. E aí, tem todo um exercício no treinamento, como saber ouvir, como saber falar, porque não é disputa, é promoção de justiça. Então, tem que ter um olhar atento, inclusive, para mudar o seu voto. Tem como você fala, você fala perguntando ou fala impondo, você escuta como? Escuta não querendo escutar ou escuta, será que a pessoa tem razão? E aí, vai para o voto. Se não tem consenso nem no Supremo em muitas questões, por que que na banca vai ter? Mas, sempre o critério só pode ser exclusivamente pelo fenótipo. Isso é muito importante. Aí, esse debate que eu traria agora, não vai dar, mas que bom que eu agucei agora o debate. Que é para dizer onde a subjetividade vem na banca. Isso é muito importante. Nós somos seres humanos e a subjetividade não virá, virá. Como a gente lida com essa subjetividade da pessoa achar que o negro da cabeça dela é que é o negro? Da pessoa achar que porque ela mora em Salvador, no bairro tal, que só tem pessoas mais escuras, portanto, pretas, que para elas as pessoas negras só podem ser assim. E quem está no Ceará, aqui no Nordeste, vai ver que os negros lá são mais claros. E quem está em Aracaju também. E Aracaju está só três horas de Salvador. E o Sul, como é que a gente dimensiona? E São Paulo? E essas singularidades regionais? Como é que lida com isso? Com uma sociedade que não ensina relações sociais na escola nem nas universidades de forma efetiva? Que as pessoas não têm sentimento de pertença? Que eu tenho os jovens que estão indo para o ensino médio e vêm procurar na minha sala para saber se eles são negros? E estão em escolas de excelência? Escola de excelência é essa. Por que essa questão é uma questão que parece que está, sim, solta, né, Eliane? Inclusive, nos atendimentos que eu estou falando, nas universidades, nas instituições, na área de assistente social, na área de psicologia, na área de nutrição, o país é racializado, mas parece que não é. Então, de novo, essa ideia do mito da democracia racial e da mestiçagem. O povo brasileiro tem singularidades, tem povo brasileiro branco, tem negro e tem indígena, né? Nós não somos esse povo brasileiro misturado com o outrora algumas pessoas dizem que o patrimônio do Brasil é a mestiçagem. Precisamos entender que patrimônio é esse, como ele surge e a quem interessa é esse discurso de que nós somos todos mestiços, aqui entre aspas, né? Então, nós somos, eu quero a mestiçagem no avião, eu quero a mestiçagem no congresso, eu quero a mestiçagem em todos os espaços de poder. Então, assim, eu acho que esse já é um referencial muito importante, né? E nós sabemos, inclusive nas universidades, inclusive nos cursos de psicologia, né? Que se tem um lugar que é do estresse racial, é a universidade do ponto de vista do seu corpo docente, né, gente? Então, é um pouco isso. E aí, na hora de dizer quem é negro, a gente não sabe, mas só tem colega branco, né? É incrível isso, né, gente? Obrigada, desculpa, Eliane, ainda bem que você deu uma cortada aí, mas eu estou cheia de informações aqui para passar para vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Marcilane. Não falei de colorismo, estou guardando para o debate. Muito obrigada, Marcilane, desculpa pela cortada, mas a gente volta no debate. Por favor, Itainara Turchá, a palavra é com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não sei por que que eu estou assim, eu estou vendo a minha tela, não sei por que, mas eu vou tentar virar. Nós estamos te vendo. na posição correta. Pronto. Boa tarde a todos, todas e todes. Pedi licença aos meus ancestrais. Cangri, Caia, Pri, boa tarde, Zumbu, Kua, para vocês. Eu fui muito bem apresentada dentro das conformidades e formalidades cabíveis, mas eu também gostaria de pedir licença para me apresentar a partir das minhas próprias referências. Eu sou Itainara Turchá, mulher indígena, estou usando um cocá na cabeça, preto e amarelo. Meu rosto está pintado, meu cabelo é preto, estou usando uma franjinha, estou com brincos e colares de miçanga. Eu sou mãe da pequena Marorri, eu sou filha de Maria de Leide, Rodrigues e Sérgio Luiz, a fé Jurum, com Criabá, neta de Socorro Jurum e Luiz Zumbá e bisneta de Mestre Eduardo. Eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse momento, meu muito obrigada, né? Primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo, eu acho que isso marca bem uma posição ético e política e também uma resposta institucional frente a essas práticas. E para saudar a todos, a todas e todes, me desculpe, mas em especial Eliane e Marcilene, né? Eu, pensando na problemática de responder quem somos nós no Brasil, resolvi recorrer a uma poética indígena e, posterior a essa poética indígena, vai passar um pequeno vídeo de uma música intitulada Bandeira Vermelha das minhas parentes lindas, o Ani e Carol Tuxá. Quem somos nós no Brasil? Nós somos o que a história não contou, a beleza do ser diverso, os frutos da resistência, as raízes ancestrais. Somos mais do que nossas lutas, somos a força de todas elas, somos encantos, cantos e vozes universais, a força dos mais velhos, as rezas e os rituais. Estamos ligados a forças maiores que a lógica em que você concebe jamais poderia imaginar. Eu sou filha das águas, das matas, dos astros, os encantados a me guiar. O meu corpo é protegido pela Jurema Malaco e Anjucá. O meu corpo é território, meu corpo é política, meu corpo é ancestral. E agora eu vou pedir que passem o vídeo, por favor. Oi, eu vou compartilhar aqui, tá bom? Só um minutinho. Não tá saindo alto. É sem som. Tchau. Ainda sem som. Oi, só um minutinho que eu tô tentando identificar aqui o porquê que o som não tá passando, tá bom? Tá bom? Na hora que você for selecionar o vídeo, vai ter uma caixinha escrito assim, compartilhar também o áudio, você tem que selecionar esse menu pra poder compartilhar o áudio do seu computador. Tá bom. Tchau. Ai, gente, eu acho que eu vou dar continuidade. Uma pena vocês não escutarem a voz dessas lindezas e o que elas estavam dizendo, mas bandeira vermelha é o nome da música. E pra falar sobre heteroidentificação, eu não consigo não falar também sobre as construções sociais do que é o ser indígena. E eu espero que vocês me acompanhem, porque em alguns momentos eu vou lá, caio e volto, enfim. Identidade e pertencimento étnico são processos dinâmicos e de construções individuais e sociais. não cabendo, então, ao Estado a dizer ou ao outro dizer quem é indígena ou não. Cabem a essas instituições garantir esse direito constitucional que nós temos. Os critérios adotados e aí pela FUNAI, que é, então, o órgão responsável pelas questões relacionadas aos indígenas, hoje mais dentro das partes territoriais e administrativas, mas por muito, muito tempo foi englobado todas as questões de saúde, educação, justiça, enfim. Mas se baseia na Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5051-2004 e no Estatuto do Índio, Lei nº 6001-73. Não é só a autoafirmação, é também o reconhecimento daquele coletivo nesse pertencimento. Eu sou tuxá, primeiro pela minha consciência e depois, assim, porque também o meu povo me reconhece. Os critérios utilizados, né? na autodeclaração e consciência de sua identidade, no reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem. Estudos relacionados à Meríndia apontam mais ou menos uma relação de 8 mil anos dos povos indígenas com esse território que hoje chamamos de Brasil. Alguns estudos botam alguns anos, muitos anos a mais, mas vamos ficar com esses 8 mil anos. E, assim, durante o processo da colonização, a gente vai ter um genocídio em curso. Nós vamos ter quase a extinção dessas populações. Inclusive, um dos motivos, dessas populações que, principalmente, que viviam aqui no litoral. Um dos motivos de ter o povo africano ter sido escravizado foi justamente pelo extermínio dessa população. A questão epidemiológica, mas também questão de condição do trabalho. E qual é a construção que a gente tem social sobre o ser índio? É que índio é preguiçoso. Não. Na verdade, nós trabalhamos até morrer. Ou até quase se extinguir a nossa população. mas, enfim, a gente vai ver um aumento dessa população quase, vamos dizer, seis séculos depois. Década de 90. E aí, um dos motivos, a Constituição de 88, que nos reconhece enquanto povos tradicionais, e também o censo demográfico nacional, que aí, no IBGE, é acrescentado o critério de se autodeclarar como indígena. A estima hoje é que a nossa população seja aproximadamente de um milhão. Só que, com certeza, a gente é muito mais do que um milhão. Mas são os números que nós temos. E isso por quê? Porque tem processos que vão inviabilizar esse reconhecimento. por exemplo, nós vamos ter aquelas comunidades que ainda estão em processo de luta para que seu território ou aquela retomada seja reconhecida. Nós estamos há mais de 30 anos sem o Estado demarcar os nossos territórios. E essa não demarcação gera uma série de vulnerabilidades, uma série de conflitos. nós vamos ter indígenas em outros contextos que não vão ter assistência desses serviços que deveriam ser voltados para nós. Por quê? Porque esses serviços são pensados em contextos de aldeamento. Mas por vários motivos a gente sai das nossas aldeias e vamos para os grandes centros. E apesar dessa constituição nos dá o direito desse reconhecimento ainda assim esse reconhecimento perpassa pelos discursos dominantes quando olham para nós e diz mas vem cá vocês são índio mesmo? Mas vocês não parecem índio? E principalmente quando a gente ocupa certos espaços. Então o tempo inteiro a gente está lutando pelo reconhecimento do nosso território e nesse reconhecimento do território afirmando a nossa identidade e enfrentando as práticas racistas. E aí eu quero trazer para a gente pensar que o enfrentamento ao racismo é também um enfrentamento da nossa história. É a gente olhar para as nossas demandas e as nossas feridas sociais que nós negamos. é sobre essas problemáticas que não falamos. É preciso nomear evidenciar esses sintomas para que se emerja os processos de cura e eu vejo que a gente ainda está muito nessa transição entre o negar e o abrir as feridas e dizer é preciso olhar não dá mais para não olhar para elas não dá mais para não senti-las é preciso sentir eu sei que é desconfortável mas a gente precisa avançar nessa superação e não só uma superação individual mas potencializada nesse coletivo então o primeiro grande projeto genocida racista e de esbulhos se dá nesse período colonial e essas relações vão se configurar a partir de um lugar de estranhamento dualidade antagonismo e uma certa dependência porque se eu coloco uma cultura num lugar de superioridade eu vou precisar que a outra ocupe esse lugar de inferiorizada e claro não no sentido tão simplório dessa minha fala mas dentro de contextos e violências que vão alimentar a definir essas relações hierárquicas de poder de saber de ser e de agir esse estranhamento né é o não reconhecimento como semelhante e esse não reconhecimento como semelhante produz uma sensação do desconhecido e do medo e esse medo em um nível mais alto ele vai se configurar dentro da cultura do ódio e dos ataques fóbicos a fobia nasce do medo desse contato com aquilo que a gente teme e aí eu preciso me distanciar não ter aproximação e estabelecer o contra-ataque antes que esse outro estranho me ataque eu vou fazer isso primeiro e como? Descaracterizando deslegitimando excluindo tripudiando e matando esse outro que ameaça e a gente vai ver essas características dentro dessas práticas racistas a gente reconhece que o período colonial acabou mas pouco se é difundido em outros espaços da sociedade espaços mais amplos a questão das práticas coloniais ou práticas colonizatórias e a colonialidade ela precisa justamente dessa rigidez das estruturas e dessa violência para poder se autoafirmar porque esse outro é um outro que ameaça e põe em dúvida esse meu poder essa minha identidade e a farsa que é essa mentira que privilegia o padrão da branquitude né Bento fala sobre esse pacto narcísico da branquitude que são essas forças e acordos simbólicos que legitimam essas práticas racistas e desresponsabiliza o sujeito ou as instituições que a produzem então o padrão da eugenia os regimes totalitários eles não nomeiam eles não descrevem as realidades eles as criam assim como criam outras coisas criam as suas minorias criam as diferenças sociais criam as desigualdades sociais e é preciso produzir um desafeto a esses corpos a esses sujeitos é preciso desumanizá-los para se legitimar essas práticas sem ter tantas retaliações né e aí é preciso trabalhar o ideário o imaginário e aí eu pergunto para vocês que construção nós temos do ser indígena e do ser negro se não da própria percepção eurocêntrica e quando eu faço isso produzo essa desumanização eu não o reconheço como semelhante como humano e quando eu crio esse ideário do ser indígena do ser negro ou do ser qualquer outra coisa é eu acabo criando uma polarização uma crise até identitária também por quê porque a gente vai associar a essas figuras a esses sujeitos a essas populações como coisas extremamente ruins e negativas de ser vivenciada então a gente vai negar tudo que estiver associado a ele então a gente também nega esse período colonial a gente nega a gente não se reconhece nessa identidade nacional então eu me reconheço nessas heranças europeias e Jessé Souza fala muito disso que é um dos nossos grandes equívocos não nos reconhecer a partir dessa identidade nacional construída a partir desse momento mas de heranças europeias e para que esse pensamento ele ganhasse força as produções acadêmicas e literárias foram fundamentais trazendo o apagamento não só epistêmico desses sujeitos mas uma uma própria um próprio subjeticídio um apagamento dessa subjetividade um silenciamento porque um silenciamento continuado porque quando eu apago essa subjetividade eu vou destituir esse ser e destituindo esse ser eu vou destituir o seu pertencimento a sua identidade e assim a sua cultura e dentro dessa problemática eu trago um dos grandes equívocos e desserviço da nossa profissão quando se instituiu no Brasil né foi ela não ter não ter acolhido essas subjetividades foi ter ignorado o silenciamento e o sofrimento dessas populações foi ter se desimplicado dessas problemáticas foi ter alinhado as suas atuações e práticas a essas violências produzindo então assim e naturalizando os processos de sofrimento psicossociais dessas populações mas felizmente vamos ver em quase 30 anos depois transformações e aproximações das psicologias em outros campos e atuações e quando eu trago que houveram mudanças eu quero dizer que foram os sujeitos do seu tempo né os sujeitos do seu tempo que se articulam que revolucionam que faz as construções a partir das demandas que chega e eu reconheço que grande parte das produções acadêmicas das construções que nós temos esses desbravamentos vão se dar a partir do movimento negro né e não porque nós populações indígenas nos desimplicamos desse processo e aí tem toda uma lógica né uma lógica estrutural mas uma lógica também organizacional do nosso próprio modo de vida porque a nossa luta também não é só uma luta contra o racismo mas é uma luta também dos nossos territórios e aí a gente vai ter vários contextos territórios em vários contextos longe de grandes centros mais próximos periurbanos rurais enfim de fácil acesso de difícil acesso então por muito tempo a gente fica afastado dessas discussões mas não como um posicionamento de recusa a partir do protagonismo da inserção e até dessa migração dos indígenas para contextos urbanos a gente vai ver mais aproximações mais transformações né e assim o que não nos é falado dentro do processo formacional é que esses contextos eles influenciam diretamente nas demandas psicológicas que nos vão chegar e a gente não é preparado para lidar com com essas situações a gente é despreparado eu vejo profissionais falando que eu não sei atuar com população indígena enfim e aí eu quero colocar que é imprescindível os estudos de interseccionalidade interculturalidade os estudos latino-americanos brasileiros sobre relações etnico-raciais sobre políticas públicas existe um desconhecimento não importa se vai estar na clínica onde você vai estar atuando é preciso ter conhecimento sobre as políticas públicas a gente precisa conhecer potencializar a nossa rede e aí eu trago que a obrigatoriedade não se deve somente a nível de ensino básico ela se deve a todo e qualquer nível formacional e essas discussões elas não têm que ser eletivas como opções de matéria ou como ênfase a minha formação foi ênfase em processos educativos e sociais três semestres finais e eu fiquei pensando nas pessoas que não que não estavam ali que tinha que tinha escolhido outras ênfases e eu via contato com com autores com produções e com discussões que eu eu ficava pensando eu disse gente todo mundo devia ter acesso a isso e por quê? porque a escrita ela é um importante mecanismo de transformação dessas realidades embora também seja uma disputa de poder de monopólio de domínio dessas narrativas e por muitas vezes esses discursos hegemônicos eles trazem o descrédito e até uma desqualificação das produções nacionais das nossas produções porque ainda assim quando se tem essas produções gente eu vim saber que Walter da Mata era baiano ou pelo menos professor da UFBA um tempo desse e eu li textos de Walter da Mata por exemplo então são esses tipos de produções nacionais que também precisam ser mais trabalhadas nesses âmbitos acadêmicos e que esses construtos eles não devem se restringir somente a espaços acadêmicos ou ao capital cultural precisa transpor e ir para as bases para os saberes populares a nossa ciência ela não pode se desvincular dos chamados sociais e precisamos ficar atentos aos contextos as conjunturas políticas as demandas psicológicas a subjetividade ela não é mercadológica no sentido de compra e venda é preciso se estabelecer o mínimo de vínculo é preciso se ter o mínimo de relação não dá para a gente se desimplicar dessas questões sociais independente do lugar de atuação que a gente esteja e dependendo da atuação em que a gente esteja esses desafios vão ainda ser maiores principalmente quando a gente pensa outros contextos além da clínica e aí o conselho sozinho ele não é suficiente para promover produções discussões ações que combatam o enfrentamento a práticas racistas o movimento indígena sozinho ele não tem respostas prontas para dar sobre todas as questões que nos permeiam o movimento negro sozinho também não dá conta o que eu quero dizer é que é preciso haver a implicação a articulação e o alinhamento as redes conjuntamente instituições sociedades sujeitos e quem são somos todos nós é preciso é preciso estar implicados e para as formas de produção de violências não tem que se haver negociações não tem que se haver tolerância é preciso dar respostas rápidas imediatas contundentes e não deixar a boiada passar não podemos deixar a boiada passar e aí eu quero trazer que é importante também a gente pensar nesse protagonismo do movimento indígena do ser indígena o crescimento desse protagonismo da nossa vontade de mostrar a nossa cultura os nossos traços a nossa singularidade dentro de um coletivo as nossas particularidades a gente está ocupando espaços e espaços de poder se alinhando fazendo articulação alianças como e estando nesses espaços como resposta política de resistência e aí eu quero falar que eu acho que foi nós tivemos há pouco não chega nem a um mês vai fazer um mês uma grande mobilização histórica por parte dos do movimento indígena em Brasília contra contra a PL 490 que traz a tese do marco temporal e recentemente a marcha de mulheres também em Brasília e assim pouco pouco se foi evidenciado eu não vi eu não vi moção de apoio eu não vi nota de repúdio de instituições que que se diz aliada a nós que nos coloca em uma posição de objeto de estudo que vão que estuda que produz sobre nós mas eu não vi evidenciar essa nossa luta é preciso também a gente se implicar e também não dá mais pra gente não discutir as questões climáticas o projeto societário que nós estamos vivenciando não dá o capitalismo ele está em colapso e a gente não está discutindo isso a luta da mãe terra não é só a luta dos povos originário dos povos indígenas é uma luta de todos e isso não está sendo evidenciado e assim só pra finalizar a minha fala eu vou ler um parágrafo que eu escrevi a relação de rompimento com esses modelos violentos se dá na instância da libertação dos pensamentos na articulação e fortalecimento dos engajamentos e superação coletiva na capacidade de fazer leituras sobre as próprias condições em que se encontram identificando e nomeando assim os fatores e forças que caminham contrários ao desenvolvimento de comunhão e dentro dessa linguagem a escrita se torna potente não somente pelo seu alcance mas pelos determinantes que se empregam apesar de ter ciência que esse é um mecanismo de disputa de poder e controle podendo por vezes ser excludentes e omissos nesse sentido evidenciar outras formas de saberes torna-se urgente para evidenciar também outras soluções realidades e brasis possíveis foi através da escrita que nos mataram epistemicídio subjeticídio e será através dela que nos reergueremos nos registros da história deixando o legado que não passará pois independente do tempo seremos sujeitos atentos aos chamados ancestrais que nos movimenta nos orienta e instrumentaliza os nossos corpos as nossas lutas e a nossa condição missão para nós nós da psicologia nós sujeitos detentores das travessias humanas e suas experiências fica a incumbência de destacar essas novas construções e narrativas seja uma psicologia pintada de genipapo e urupum seja uma psicologia preta por exemplo favorecendo a autonomia desses corpos desse coletivo potencializando seus discursos e fazendo da psicologia uma ferramenta política de transformação e uma ciência e profissão que valida as várias nuances do existir mais do que um posicionamento ético sobretudo humano o nosso fazer psicológico é atravessado por essas identidades eu sou Tuxá nação Procap pra Gagá do Arco Flecha Maracá Malacutinga Tua Deus do Ar abençoada por Cúpado Tua e bem como define Itainahani eu nasci no berço dos encantados com a mãe d'água cantando pra mim sigamos na luta companheiros Muito obrigada Itainahara gostaria só de ressaltar que o sistema conselho de psicologia está na luta em defesa dos povos indígenas né nós fizemos vídeo contra o PL 490 fizemos nota né importante porque somos defensores da democracia da pluralidade de modos de vida né muito obrigada pela sua fala a GR disse que se você quiser é possível passar o vídeo agora foi ajustado o problema com áudio por favor então por favor Marinha e depois vocês podem fazer as perguntas a GR já está com a mão estendida vamos ver o vídeo depois a fala é sua Pronto eu vou compartilhar agora acho que vai dar só um minutinho mas eu não vou desistir o meu nome é desistência vou pedir aos encantados meu povo será vingado de Urucum e Genipaco meu corpo será pintado vamos juntos de mãos dadas de sangue das nações indígenas nenhuma gota mais será derramada a bandeira de cordas mata é o país que mais desmata o sangue de guerreiro o mundo só foi derramado a bandeira brasileira sua cor onde é vermelha pela mãe e o menino que foram tombados Obrigada Itainara Pierre por favor Boa tarde gente muito interessante o tema que a Marcilene traz das cotas e aí tem um aspecto que você acabou falando só das bancas que é por exemplo os concursos que estrategicamente para vetar o ingresso dos negros e negras ele abre editais com uma vaga só como é que a gente encaminha isso como é que isso está na política era uma pergunta que eu queria fazer e uma outra questão quando a gente pensa nas cotas é assim como a gente dentro do CRP do sistema do CFP implementa políticas que garantem essa participação das cotas das nossas estruturas eu sei que a gente já avançou um pouco com os 30% que a gente vai ter agora mas quando você desce assim a cadeia do sistema você vai para as comissões para os núcleos a gente não percebe assim essa garantia de um lugar sistemático para nós negros e negros como é que a gente encaminha isso obrigada obrigada primeiro agradecer a excelente aula que você deu para nós viu querida excelente aprendi muito com você hoje e queria te perguntar porque você disse que essa constatação dos cursos né da importância das relações raciais você só viu nos últimos semestres como é que você se você fez essa análise no seu curso porque nós estamos também tentando fazer uma análise nos cursos por exemplo você foi falando e eu fui pensando numa disciplina que eu vou dar que é a história da psicologia né e já não dá para falar da história da psicologia sem falar desse descaso apontado por você eu queria até te levar nessa aula mas eu fiquei pensando assim como a gente pode incluir nos nossos currículos sabe essa questão desde o primeiro momento e para que o aluno né das questões raciais mesmo e indígenas né para que a gente não perca isso de vista durante o o trajetório a trajetória do do estudante sabe se você chegou a pensar isso no seu percurso dentro da universidade obrigada Ione Natasha por favor bom gente boa noite eu estava muito tomada assim pela fala da Itainara e tentando fazer dialogar um pouco a conversa da Marcilene e fiquei tentando pensar um pouquinho né no se Marcilene já viu algum caso assim por exemplo de pessoas que se auto identificam como negras mas que são indígenas ou alguma coisa nesse sentido assim né porque dada a nossa realidade aí fiquei pensando nesse lugar né na importância inclusive desse tipo de acolhimento e se isso chega a aparecer nas bancas como uma demanda ou se está mesmo no campo da invisibilidade eu sou do CRP do Rio mas também sou da UF né aqui em Niterói e essa foi uma questão que apareceu na semana de psicologia uma conversa né sobre uma pessoa não saber como se identifica de estar nesse lugar mesmo é é isso né sem saber como se posicionar em relação a isso e muito nesse nesse lugar entre a identidade indígena e a identidade negra e aí eu queria saber como como seria isso numa banca Obrigada Natasha Tatina por favor Eu fiquei bem implicada com a fala de Marcilene boa noite eu sou já entrando na noite quase sou Tatina sou do CRP 15 de Alagoas como vem sou mulher branca e eu tenho eu tenho tive experiência com o banco de heterodificação por isso a minha implicação e a questão em Alagoas Marcilene que eu acho que você vai falar que você disse que ia comentar em relação a questão de colorismo isso é uma questão muito forte aqui porque a população majoritária é parda e eu não falo assim dentro da população negra eu falo realmente a gente tem uma população grande parda e e há uma dificuldade de também as pessoas entenderem o que é o que é o pardo e aí isso gera muita confusão na na inscrição até enfim a gente tem percebido que com o passar do tempo parece que as pessoas estão compreendendo melhor mas há também essa porque você estava fazendo aquela categorização dos tipos de fraudadores e aí tem essa situação da pessoa achar que porque tem o cabelo escuro e a pele não tão clara se enquadra como pardo e porque na certidão de nascimento tem pardo e acha que é pardo enfim e aí assim falando especificamente da pessoa parda é o que gera mais dúvida na banca porque aqui em Alagoas a gente tem essa questão que a maioria é pardo e quando a gente vai para o interior é tão interessante porque no mesmo estado como a gente tem essa dificuldade na capital a gente tem uma situação em que a gente consegue a questão do colorismo não é tão complexa assim no sentido de de conseguir compreender a pessoa como negra enfim mas quando a gente chega no interior também tem outra situação dos trabalhadores rurais trabalhadoras rurais que acabam a gente percebe que tem um processo assim de bronzeamento pelo tempo né porque você percebe o trabalhador rural ele tem essa essa marca vamos dizer assim do sol e que não a gente não consegue ver tantos traços negróis e isso na banca gera uma questão porque algumas pessoas da banca acham que isso acaba sendo pardo enfim e eu acho que essa é a maior angústia das pessoas que estão nas bancas é falar sobre o colorismo e essa questão regional né como de região para região a gente vai ter esse olhar distinto e se você pensa que é de certa forma essa esse olhar pode atrapalhar inclusive no fortalecimento dessa política porque como você bem falou né que em uma determinada um determinado candidato ele migra participa de vários processos e a gente tem tido notícias inclusive né de candidatos que foram aprovados em um e em outro não eu não sei se eu falei demais assim ficou atrapalhada mas é só para entender a angústia né obrigada Tatiana eu vou passar a palavra para Itainara para ela responder a pergunta da Ione e caso queira também comentar a pergunta da Natasha que eu acho Natasha que essa pergunta é interessante tanto para Marcilene como para Itainara caso queira e depois a gente finaliza com Marcilene tudo bem acho que foi Ione né que fez a pergunta muito obrigada eu penso eu comecei na verdade a refletir sobre o meu processo formacional depois né na minha na minha saída que aí eu fui me fortalecendo com o meu coletivo encontrando outros psicólogos indígenas que compartilharam das mesmas angústias das mesmas faltas né faltas acadêmicas falta de representatividade falta de material de contemplação enfim e aí eu eu fiquei pensando muito nessa questão de gestão e democratização porque e no contexto onde essas instituições estão inseridas porque eu já ouvi falar que determinada instituição ela desenvolve ótimos trabalhos relacionados a tal temática ou que tem disciplinas e discussões mais acentuadas relacionadas a questões étnicos raciais e aí eu ficava me perguntando poxa porque que na instituição eu tô eu tô na Bahia é população indígena de 32 mil eu estudei em Salvador né tem um movimento uma presença muito grande é do movimento negro e dos negros nessa cidade e aí eu fiquei me questionando dessa falta e aí eu 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 fiquei pensando assim nas poucas vezes que eu tive foram coisas bem pontuais é um tema na semana de psicologia ou um curso extracurricular um evento é em um em um outro departamento que acabava tocando nesse assunto algum professor e aí eu tive um único uma única professora indígena mas ela era emprestada pra casa e ela me dizia assim ela dava aula de psicologia jurídica e aí ela falou olha eu sempre aproveito quando eu vejo que eu tenho brecha eu introduzo a temática indígena e então eu vejo que sem essa obrigatoriedade na base curricular comum pra todos os níveis fica muito a critério de uma agenda de um projeto pedagógico quando na verdade a gente deveria cobrar mais que realmente fosse pensado nesse nesse currículo comum porque por exemplo ano passado a BNCC traz a obrigatoriedade dos estudos socioemocionais na rede de ensino básico então ano passado todos os professores das instituições baianas pelo menos foi a que eu participei tiveram uma formação pra adaptar os currículos com o critério socioemocional então eu percebo que essa questão ela fica muito eletiva a depender dessa agenda a depender também da própria demanda e aí a gente ficou muito nesse lugar de busca nós indígenas enfim mas que também a instituição precisa promover esses espaços precisa fazer acontecer porque esse lugar de busca acaba se tornando também um lugar de peso e respondendo a Natasha essa questão a gente vai ter um ideário né de um fenótipo de indígena que inclusive pode ser que eu até esteja reforçando né eu estou de cabelo liso de franjinha enfim mas nós vamos ter uma diversidade enorme 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 de cultura de povos povos indígenas então assim alguns povos vão ter certas características que não vai ser a característica de outros povos a gente vai ter Alagoas é ai eu me esqueci agora o nome do povo que eles são é de pele de tom mais claro né mais embranquecido a gente vai ter povos e isso eu vejo um grande avanço principalmente principalmente pelo pelo movimento indígena da juventude que ai vem com essas promovendo essas discussões relacionadas assim a gente vai ter o cabelinho mais crespo a gente vai ter o olhinho verde mas a questão central não é essa característica biológica mas a do próprio pertencimento né a minha consciência então a gente acaba ocupando um lugar assim eu sou indígena então eu sendo a minha identidade indígena e psicólogo eu consigo separar essa minha identidade indígena e psicólogo a gente vai ter e ai eu fiquei pensando muito porque eu tenho uma amiga que ela é indígena né a mãe dela é indígena mas a família paterna é negra e ela se vê nesses dois lugares ela discute esses dois movimentos ela se afirma nessas nessas duas declarações Marcilene por favor eu vou aproveitar e ler aqui uma pessoa identificada como da fiscalização disse sou filha de índia com negro e avô europeu não sei até hoje como me identificar minha avô raptou e casou com minha avó indígena me identificava como parda agora não sei mais se você puder comentar pois não então acho que a questão aqui da Tatiana vou começar por aqui aparece sim Tatiana obrigada pela pergunta aparece muito sim nas bancas de heterodentificação eu fiz inclusive uma banca no Mato Grosso em Cuiabá e nós tínhamos sim pessoas que eu estou falando muito de estereótipos construídos sobre um fenótipo indígena né então de que seria o cabelo liso né o olho puxado o cabelo um pouco grosso e tal enfim eu estou que característica de alguns povos poderiam ser né mas a gente tem que considerar os estereótipos construídos então às vezes a pessoa fala assim olha esse candidato aí não é negro não ele é indígena olha os traços eu digo que traços então assim muito importante no treinamento a gente trabalha muito com isso discutindo essa questão da identidade sim porque nós poderíamos ter perfis fenotípicos próximos daquelas representações de indígenas como se elas fossem únicas né como você já bem colocou não são únicas nós podemos ter indígenas fenotipicamente negros no Paraná por exemplo que eu conheço eu trabalhei no vestibular indígena eles eram negros escuros com nariz grande boca e cabelo crespo então se eles se eles estivessem em um outro lugar que não naquele momento do vestibular indígena eu diria olha quantos negros aqui na universidade muito bem para a banca de heterodentificação racial então se eu fosse fazer banca de heterodentificação eu já ajudei no concurso de bancas para indígena não tem fenótipo lá vai ter que fazer banca fenotípica não tem gente né então estão outros segmentos para impedir as fraudes também que acontece e para a população negra se houver um indígena e sabendo que fenotipicamente a sociedade ouve como negro e se disputar nas cotas raciais seja bem-vindo né e que fique com a sua identidade indígena também para fortalecer né eu acho que essas dimensões assim para a gente está muito explícita né então não sei se ficou aí como diria o poeta culto e escuro né sobre essa questão se houver uma pessoa que mesmo ela diga eu sou indígena e vim aqui nas cotas raciais me autodeclaro da cor parda ou preta vai entrar na política né então os membros de banca já sabem que a questão indígena não é fenótipo é de identidade sobre as quebras dos concursos sim muitos órgãos e também universidades tem tem lá cinco vagas para sociologia eu vi um concurso que eu não vou dizer o nome eu achei um absurdo que é lá pelos lados de São Paulo hein Eliane tinha lá sociologia geral é sociologia das relações sociais dentro da sociologia das relações sociais tinha um que era só para focado no na questão do feminismo uma coisa assim era quatro vagas para sociologia dez quatro não tinham cotas porque ofertou uma vaga então só passa a ter cotas a partir de três vagas pelos cálculos então há um movimento nacional de tensionamento das instituições dos órgãos públicos não faz nenhum sentido se a política vem para justamente trabalhar com reparação mas também para impactar no aumento da participação da população negra naquele espaço se você tem lá quatro vagas de sociologia e quebra né então a probabilidade e aí são vários cenários também eu discuti um pouco isso no concurso público eu tenho um livro aliás eu vou até divulgar ele né porque eu não divulgo esse aqui que é sobre ações afirmativas do município de São Paulo eu trabalhei com probabilidade pelas amostras que fiz de da chance de um candidato negro ser aprovado no concurso por cotas né ser aprovado no concurso por cotas não aprovado no concurso e depois a chance de nomeação ser optar por cotas e de fato como tem poucos negros que concorrem às vagas dos concursos públicos em São Paulo por exemplo 15% só dos concurseiros eram negros mas os aprovados eram 25 e dos nomeados praticamente foi 100% nas cotas né isso é um dado assim mostrando a importância como é radical as cotas e se você tem um concurso que não oferece né a chance daquele candidato negro ser aprovado é muito menor inclusive nos concursos como de docente que tem as famosas aulas piloto ou também outras que tem entrevista que aí só as aulas sobre branquitude para explicar né os impactos da branquitude na ideia de merecimento de competência né é nos concursos públicos né enfim então a UFBA tem um exemplo tem um uma ação muito importante que tem a ver com rodízio né depois talvez Eliane possa explicar melhor que é justamente para garantir que aquele quadro né de subrepresentação de negros numa instituição inclusive na Bahia possa ser alterado né então é importante o professor que falou é o psicólogo que falou que o professor né foi quem que citou aqui no chat eu esqueci o nome desculpa é de observar aí o modelo da UFBA para a gente também discutir tem que problematizar tensionar e cobrar e se houver possibilidade não faz sentido quebrar os cargos às vezes a impossibilidade de abrir mais não abre justamente para não garantir cotas sociais aí a gente está falando do movimento anticotas mas também falar do reconhecimento da importância do reconhecimento das instituições sobre as ações afirmativas né então também nos cargos comissionados muito importante se tem cotas de 20% nos concursos públicos seria muito importante que as instituições as suas gestões né os seus gestores e gestoras por um caráter progressista da política investissem em também em cotas nos cargos comissionados dentro das instituições as as universidades que tem desde os dos reitores e reitoras brancas as suas pró-reitorias né parece que tem sete reitores e reitoras no total no Brasil das públicas isso é um escândalo né um país de maioria negras que nós temos sete reitores ou seja não dá nem as duas mãos né então muito importante refletir sobre isso além do concurso também os cargos comissionados dentro das instituições né isso é muito importante a outra questão foi do interior eu acho que isso é muito legal então nós temos sim as singularidades regionais dentro das regionais nós temos as singularidades do interior como você bem falou eu posso falar da Bahia posso falar do Paraná posso falar de outros espaços e eu tenho que falar de relações sociais no Brasil novamente então o quanto que a gente está aprendendo conjuntamente nesse processo então pessoas vivendo uma vida inteira de sendo tratados como negros na sociedade mas sem identificação de que de que os seus direitos foram negados justamente porque eram pessoas negras então quando eu penso a Bahia aqui né a Bahia que é complexa Salvador é uma das capitais mais pretas do Brasil quando eu falo preto eu estou utilizando a categoria do BGE percentual de pessoas pretas praticamente é 30% entre os pardos 55 tem 15% de brancos então entre o grupo negro eu vou ter também uma incidência maior de pretos visualmente você está em qualquer lugar eu estou falando que eu venho de Curitiba achar uma pessoa preta num evento é uma coisa rara e você aqui vai encontrar então do ponto de vista do olhar você vai construindo o mesmo estereótipo sobre as pessoas negras o processo de hierarquização entre os pretos e pardos e entre o grupo pardo então muito importante entre o grupo pardo que é a maioria dos negros no Brasil nós temos os negros os pardos que são negros irrefutáveis vai chegar na porta e a banca vai olhar e vai dar sim também tranquilo falar é negra e nós vamos ter entre os pardos que é esse limite que eu estou falando aqui entre 3 e 7 3 e 10% desse grupo pardo que a banca vai dos 5 não tem consenso o que é consenso 5 a 0 né gente não deu ah para mim eu acho que é ah não mas olha então pronto eu já estou colocando esse como um caso não fácil e é esse que a banca precisa trabalhar então o treinamento na verdade do fenótipo é mais sobre esses casos porque os outros são fáceis então dizer que o pardo é um problema não é o pardo a maioria dos negros no Brasil são pardo falar de negro é falar de pardo eu sinto muito é essa categoria que a gente tem por enquanto né quem sabe a gente consegue tensionar agora não dá para dizer que pardo é preto gente porque eu né aqui falando com a Eliane também eu tenho solidariedade com a Benedita da Silva se eu disser que sou preta eu estou dizendo que eu sou igual a ela mas eu não sou porque o racismo afeta mais ela eu preciso de solidar não é isso Eliane é a solidariedade a gente sabe que o racismo aqui é de marca então ao mesmo tempo que você vai substituindo a categoria negro por preto agora todo mundo é preto tá gente eu vou ter a Benedita eu tenho eu e aí por acaso a sociedade nos trata obviamente vai nos discriminar mas tem um processo que é da Benedita ser mais afetada por discriminação porque é da cor preta mas ao mesmo tempo veja como é complexo as relações sociais no Brasil ao mesmo tempo que agora todo mundo virou preto então tipo assim ó não tem diferença não você que é de pele clara também é preta e quem é preto também é preto todo mundo é preto agora e pardo também é preto eu vi um negócio nas redes sociais pardo é preto pra mim não é bom aí há um outro processo conjuntamente que é dos coloristas que é de dizer quem é mais negro do que o outro olha que interessante isso do ponto de vista sociológico imagina a luz da psicologia então pra analisar as relações sociais tem alguém agora que é mais negro do que o outro mas todo mundo é preto entenda isso não é Eliane e aí é interessante porque também os membros de banca eles vão sofrendo impactos dessas estruturas do ponto de vista simbólico e sim dependendo da formação por isso que eu tô falando da subjetividade porque se eu tenho um tipo de formação de vivência experiência eu vou olhar pra uma candidata e vou falar hum muito clara hum analisou o cabelo pra mim é não essa aí passa por branca essa aí nunca vai ser discriminada não é esse o papel da banca o papel da banca é observar os traços fenotípicos e os negroides e outra essa pessoa que tão tensionada por uma sociedade racista optou por uma estética branca ela deixou de ser negra nós vamos punir essa pessoa porque ela foi tensionada né porque muitas meninas negras vão dizer eu soltei meu cabelo pra ir na banca pela primeira vez se eu fosse procurar emprego eu não ia soltar então precisa refletir sobre isso nas relações sociais brasileiras pensando as políticas de cotas a finalidade da política é incluir pessoas negras que estão passíveis de serem discriminadas agora a banca não tá ali pra fazer julgamento sobre os impactos do racismo na estética das pessoas agora vou dizer sim impacta na olhar da banca quando uma pessoa que é negra mais clara portanto parda alisa o cabelo pinta de loiro manda foto a banca fala hum não sei não impacta sim então tudo isso lá no treinamento tem que ter gente discutir branquitude discutir colorismo discutir quesito cor não dá simplesmente você dar uma formação pra banca e já pede pra banca ir lá aí a subjetividade vai vir inclusive o exercício muitas pessoas digam ó eu sofri pra dar um sim mas tive que dar porque pelos critérios fenotípicos essa pessoa não é branca o seu negro da cabeça qual é o negro da cabeça que você tem que pode ser que pra você um negro é só uma pessoa parecida com a Benedita não dá pra esperar que toda a população tenha essa compreensão mas eu tenho que respeitar também essas singularidades que acontecem no interior que a pessoa ela sim quem falou dessa questão das pessoas ficam muito tempo no sol aqui na Bahia eles usam umas expressões sertanejos né então muito tempo no sol e você olha e fala essa pessoa não é ela não é ela não é branca a gente precisa entender quem é o branco agora nas bancas de heterodentificação sim porque agora pode ser que pessoas que sejam negras ou tiveram histórias de pessoas negras mesmo com um tom mais claro possam ser identificadas como brancas mas pra mim o foco do debate não é esse não deve ser esse o foco do debate é que as bancas de heterodentificação elas excluem os brancos desfraudadores o percentual de pardos na fronteira que eu tô chamando ali que a banca fica em dúvida tem gente vamos tratar isso com naturalidade agora faz um treinamento com a banca eficaz vamos pegar tecnologia pra usar eu uso faço levanto aumento a imagem a gente discute muito sobre os casos traz referenciais eu faço treinamento mais ou menos com 200 imagens só caso difícil o pessoal fica doido e fala assim e muito interessante que alguns casos eu jogo a imagem e vai ter dúvida eu quero esses casos porque esses casos existem esses é que eu quero ver por que que esse caso gerou dúvida 3 disse sim e 2 disse não então tem um perfil desse o perfil do olhar de quem de quem teve o treinamento de olhar o fenótipo ou não né agora por último o desafio das bancas tem sido os brancos transfigurados eles não vêm brincando pra banca não vêm brincando e usam tecnologias avançadas pra burlar então pra isso tem uma segurança atenção no edital estará explícito que o candidato poderá ser convocado a qualquer momento em caso das bancas telepresenciais mas também eu tenho acompanhado casos de denúncias pós-banca presencial o que que é isso o candidato foi fez uma tecnologia muito avançada a banca deu sim pra ele depois ele virou branco na universidade e aí alguém vai e faz a denúncia pós-banca tem que saber sim não é dizer a banca não sabia avaliar a banca foi incongruente não a banca foi enganada pelo fraudador que usou tecnologias avançadas que você olha e vai falar sim é sim eu tive um caso mesmo todo mundo deu sim pro menino eu falei é assim mesmo uma professora do nada falou assim mas ele tá com a cor muito esquisita e falou eu quero levar ele pro caso de dúvida que é o caso onde dialoga mais tem que discutir porque se o caso é fácil todo mundo fala é sim pronto e vai se o caso não é então vamos levar ele pro caso que não é e vamos conversar e fomos conversar e aí ele era branco não vou contar como descobrimos tá porque tá gravando ele era branco e até eu passei por e até eu passei ele então assim e de novo queria refletir sobre a a sofisticação do racismo brasileira ou seja e também eu poderia falar dos negros e falar dos indígenas à medida dos povos indígenas à medida que vai avançando a política vão criando estratégias também de retrocessos lembrar que as bancas de heterodentificação uneram os cofres públicos faz com que o candidato negro tenha que ir mais uma vez lá às vezes ele gasta três, quatro, cinco mil reais pra ter que ir de novo lá numa banca pra dizer que é negro se ele já foi a vida inteira mas se ele não for um branco vai ficar com a sua vaga a gente tem que refletir a injustiça que é o processo das fraudes nas cotas faciais de forma séria e não ficar criando estratégias de que há fraudes porque as pessoas são equivocadas não sabem se são negras ou a banca que é uma banca colorista a banca colorista é a banca que não foi bem treinada então a instituição precisa proteger os direitos da população negra investir sim em treinamento recurso GEC babagar as pessoas que vão que estão no processo seletivo levar isso com seriedade colocar isso na prática discursiva dos maiores dos gestores moram dentro das instituições dizendo aqui não vamos permitir fraude aqui tem investimento inclusive em tecnologias pra detectar as pessoas que estão se transfigurando de branco de negro e não pode recair responsabilidade da banca ter que observar saber identificar quando um candidato se transfigura de negro porque gente tem que ter especialista pra isso não é verdade? é isso Eliane obrigada 18 e 9 não saiu o seu som Eliane muito obrigada Marcilene na semana passada Ione apontou a importância de ter mais profissionais da psicologia dentro do sistema conselhos que sejam pessoas negras que sejam pessoas indígenas né e é interessante porque a fala de hoje ajuda a gente a pensar quais são os critérios né no caso da população negra trata-se do critério fenotípico no caso da população indígena trata-se do critério do pertencimento para finalizar passo para Tainara que é da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia está com a filinha dela Nayara Tainara e preciso dizer Nayara é fruto de uma de uma relação amorosa de um homem negro e uma mulher indígena que legal Tainara por favor boa noite vocês me escutam bem eu vou falar bem rapidinho pelo tempo porque minha pequena também está com um pouco de cólica aqui então está demandando é muito bom ouvir minha parenta né Tainara Tuchá com quem já tive muito prazer de compartilhar alguns espaços Marcelene eu não conhecia mas também foi um prazer enorme ouvir me sentir muito feliz e contemplada por estar aqui essa tarde com vocês né e eu acho que a minha fala vai nesse sentido né de reforçar o quanto que ser indígena não passa por uma questão de fenótipo né como foi dito aqui em vários momentos e é importante também eu vi no chat né algumas angústias e entendo o quanto que ela é compartilhada por muitas pessoas no sentido de o que eu sou né minha avó foi pega a laço minha avó foi raptada e eu acho que é sempre muito importante relembrar embora a gente esteja falando né de alguma coisa que é muito óbvia óbvio também precisa ser dito né a gente está falando de mulheres indígenas que foram violentadas né de famílias que são frutos de violência o Brasil vem dessa violência né somos frutos de mulheres indígenas e de mulheres negras que foram violentadas e hoje muitas pessoas carregam essa bandeira da mestizagem né como algo bonito como algo bom né eu acho que a minha fala vai muito nesse sentido e acho que vai ser só abrir uma discussão em outros momentos desse seminário ela com certeza vai voltar porque pelo tempo a gente não consegue se aprofundar ser indígena passa por uma questão de pertencimento né não é algo só nesse nível individual é algo desse coletivo né algo que precisa que esse povo tenha um reconhecimento eu acho que em um outro momento eu posso compartilhar um pouco da minha história também pra que isso né fique talvez um pouco mais ilustrado pra algumas pessoas eu falo acho que de um lugar muito diferente da Itainara né no sentido da caminhada mesmo da história né de vida de cada uma e minha filha vai falar de um outro lugar também muito diferente do meu né e o quanto que pra mim é muito importante perceber que foi da forma como foi e acho que tinha que ser eu sempre digo o quanto que é uma questão também muito ancestral né eu me identifico muito quando a Itainara fala que o corpo também ele é território eu sou território xerense né eu sou uma mulher indígena minha filha também agora né mais um pedacinho do meu território aumentando aqui comigo e acho que é muito importante a gente ter essa consciência embora eu consiga compreender né a angústia das pessoas que colocaram no chat eu não tô aqui pra dizer que vocês são ou que vocês não são mas é algo que a gente precisa pensar né ser indígena não é só por uma questão de ter um bisavô ou uma avó indígena né passa por outros lugares porque a gente tá falando de uma construção desse pertencimento e eu falo dessa angústia que eu consigo compreender porque a gente vê muitas pessoas falando né mas o que eu sou eu acho que isso faz também parte desse projeto político né de fazer com que a gente não consiga em muitos momentos se identificar porque afinal essa ideia da mestizagem de você não precisa ser negro você não precisa ser indígena você é mestiço em muitos momentos eu sou colocada nesse lugar né porque meu pai é indígena minha mãe branca então não você não é e a gente também fala da questão do puríssimo né tem que ser indígena puro e aí eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e quando eu digo que essa discussão vai ter que voltar em outro momento porque é só atiçar um pouco isso né é importante a gente pensar sobre essa construção também se tem sobre indígena né é quando eu percebo algumas pessoas falando sobre indígena como se fosse algo que como é que eu poderia colocar essa identidade como um adereço se você está dentro do território você é se você sair você deixou de ser né é como se você estivesse sempre transitando em alguns momentos você é em outros não se você tem uma avó ou uma bisavó você é se você tem uma bisavó ou uma bisavó ou avó indígena você não é é como se fosse uma identidade que ela pudesse ser colocada e tirada né eu acho que a gente pensar sobre isso é muito necessário e é uma discussão muito profunda né e entender também essa angústia e entender também que em muitos momentos você não vai ser pelo fato de ter essa avó ou essa bisavó indígena e é muito necessário a gente também ter esse olhar atento que quando a gente vê essas pessoas trazendo essa fala a gente fala sempre de mulheres dificilmente são os avós né meu avô meu bisavô a gente tá falando dessas mulheres porque é assim que a nossa história né a história desse país foi construída através da violência contra o corpo dessas mulheres né então acho que é importante a gente também pensar um pouco sobre isso né sobre essa essa construção dessa identidade porque ela passa por vários lugares que não só dessa ascendência dessa árvore genealógica da nossa família né então fica isso pra gente pensar em um outro momento a gente já passou do tempo assim que a Eliane já falou né que fez as 6 eu também tô aqui agoniada pra minha pequena não chorar espero ter conseguido né falar um pouco o que eu tava pensando tinha organizado uma outra coisa mas ela chorando angustiada me desorganizou um pouco aqui e aí eu fico por aqui é um prazer estar com vocês aqui né poder ver as pessoas que eu conheço e tá compartilhando um pouco desse espaço com vocês Obrigada Tainara sua fala foi muito organizada quero muito agradecer a presença da Itainara Tuchada Marcilene e da sua fala final Tainara boa semana pra vocês a gente se reencontra daqui uma semana Marcilene por favor deixe referências de textos e Tainara também por favor passe referências de textos de leituras pra gente tudo bem forte abraço uma discussão muito potente gratidão muito bom Tchau 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 Tchau